A SPO Lisiane Gutierrez desabafa nas redes sociais depois de Dayane falar mal dela no reality que está fazendo. Durante uma conversa com outros peões sobre momentos engraçados que já viveu no programa, a modelo lembrou de Lisiane, a primeira eliminada da temporada. Apresentado por Adriano Galisteu, a comparando com o personagem Coringa, o famoso vilão do filme Batman, em tom irônico, eu sou muito otária, não sei como ainda apoiei essa pessoa, Rico nunca esteve errado, peço perdão aos fãs do meu amigo, sem comentar isso, encerrou ela. Em um post nas redes sociais, ela disse que é triste e que seu posicionamento no jogo mudou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho